Girando, girando, tem mais informação agora pra você aqui no Balanço Geral. Fred Silveira, me dá o Fred Silveira, está em Aruanã e vai trazer informação pra gente. Fred, me fala o seguinte, final de semana, fecha o ponto aí por gentileza, galera, fecha o ponto aí, aí. Final de semana, tinha muita gente, muita festa, muitos shows em Aruanã. Quando chega, tipo assim, segunda, terça-feira, igual hoje, o que o pessoal faz na cidade? O que que tá rolando por aí? Ô, Loares, mesmo sendo segunda, terça-feira, a festa aqui não para. O pessoal se concentra na praça principal, principalmente quem vai pras praias e acampamentos, e aí fazem suas festas particulares, o som toca, o pessoal bebe ali uma cervejinha, um refrigerante, um suco e continuam curtindo. Eu, particularmente, achei que no domingo o pessoal ia embora. Mas não, tem muita gente por aqui, a praia agora há pouco nós estivemos lá, tem muita gente na praia e tem muita gente chegando. É o caso da Jéssica. A Jéssica tá aqui comigo, a Jéssica que não é do Brasil, aliás, ela é do Brasil, tô brincando, mas ela não mora aqui. Ela mora na Bélgica, chegou agora há pouco, veio pra Aruanã na terça-feira e veio curtir ela. A Jéssica tava até me falando, né, Jéssica, que já tem sete anos que você não vem à Aruanã. Isso, olá, boa tarde, Aloares, boa tarde aí o pessoal do estado de Goiás. Eu tô aqui, então, tinha sete anos que eu não vim aqui, e porém, tô muito feliz de estar aqui hoje, curtir o solzinho, curtir a prainha, tomar uma cervejinha, né, que é todo, todo goiano gosta, né, que eu sou de Goiânia. Me conta uma coisa, Jéssica, você vai pra Bélgica, lá não tem, aqui eu vou falar pra você, Aloares, pensa no sol que tá rachando a testa, meu amigo, é o negócio aqui, aqui tá quente. Você sente a diferença quando vem pro Brasil, quando vem pra Aruanã, por exemplo, uma diferença de calor, porque a temperatura aqui, naturalmente, é diferente da Bélgica. Claro, claro que sim, lá a gente pega até menos 10, né, então aí quando você chega aqui, sinceramente, é vida, né, é luz. Você gosta mais desse clima ou do clima de lá? Ah, eu fico entre meio os dois, porque, querendo ou não, também o calor demais, às vezes pega, né, mas eu amo Brasil, né, sou brasileira, então. Minha filha, mas eu vou falar um negócio pra você, você tá com a pelinha muito limpa, tá muito branquinha, eu vou falar pra você, você vai voltar queimada, você vai voltar pretinha. Verdade, as pessoas lá vão me estranhar, eu falava assim, tava onde? Agora, Jéssica, é muito curioso a gente falar sobre isso, porque, assim, Aruanã é um lugar muito procurado por essas pessoas que moram fora do Brasil, a gente já encontrou alguns estrangeiros aqui, que vem atrás desse clima quente, e agora há pouco eu tava observando um americano que tá aqui com a família, ele disse justamente isso, né, que eles vêm buscar esse calor, essa temperatura que é aqui. Isso, isso, lá, verdadeiramente, quando eles falam Brasil, eles já pensam samba, calor, futebol, praia, eles pensam isso, e isso tudo que eles querem. Vocês vão ficar aqui até que dia? Eu fico aqui até segunda-feira. E aí você gasta em real ou em dólar? É em euro, né? Gasta em euro. Eu trago o euro e transformo ele em real. Você chega aqui rica, então, né, minha filha, trazendo o euro à diferença do real. Vezes mais. Nossa, onde é que você tá? Me diz que eu vou ser seu amigo. Eu vou colar no C nesses dias aqui. A Jéssica tá com a amiga dela ali, ela não fala português, a gente não vai incomodar ela, porque eu não vou arriscar o meu francês. Ela fala francês? Ela fala francês. Você fala francês? Falo, oui, bien sûr, eu falo francês. O Oloares fala francês. Vamos fazer o seguinte? É, fala. O Oloares fala tudo quanto é língua. Fala com o Oloares em francês, o que você quiser. Pergunta, por exemplo, a idade do Oloares em francês. Agora o Oloares responde de Goiânia pra todo o estado de Goiás. Vê o Oloares falando francês. Lolo, eu vou ouvir, ó. Não, eu acho o português mais bonito. Merci, merci. Obrigado, obrigado em francês. Merci. Tipo assim, não tem nada pra falar de idade. Fred, obrigado, viu? Daqui a pouco já... Ah, falar nisso, Fred, ó. Sábado, sábado, eu vou estar aí. Ela vai estar sábado aí em Uruanã ainda ou não? Vai, você vai ficar até que dia aqui? Aqui em Uruanã eu vou ficar até sábado. Sábado, que horas? Mas em Goiânia até segunda. Sábado, você vai embora que horas? Sábado eu vou ou à noite ou domingo de manhã. Domingo de manhã, porque eu vou te convidar pra nossa arena, porque o Oloares disse que pela televisão não consegue falar francês direito, mas ele disse que se você estiver na arena aqui, ele vai trocar uma ideia com você. Tá fechado? Fô, fechado. Fechado, então. Me diz onde é que você tá, que eu vou colar lá, minha filha, que a mulher tá no euro. Fechado? Fechado. Tranquilo. Tchau, Lolo. Obrigado, Fred. Olha, sábado agora, né? Eu vou fazer o programa novamente de lá, né? Sábado passado foi uma festa maravilhosa lá em Uruanã. Sábado agora, novamente, né? Vamos mostrar tudo que vai estar rolando. Lembrando que esse é aquele final de semana, né? É o mais procurado aí pelos turistas na temporada do Araguaia, porque é o meio das férias, né? Muitas pessoas não gostam de viajar no primeiro a semana e nem na última, né? Primeiro porque tá arrumando as coisas, na última porque já tá preparando pra voltar a vida, a rotina do dia a dia. Então, esse final de semana agora é o mais movimentado nas praias do Araguaia. E, claro, eu vou estar lá junto com toda a equipe da Record TV também. Obrigado, Fred. Oh, coisa boa, né? Festa boa aí, viu?